É adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Mas não tem o Aaaас Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem 여기서 Ele vem OCI Mas a igreja será rematada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será rematada No piscar de olhos acontecerá Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem, Ele vem, Ele vem buscar a sua igreja Ele vem, então levante as suas mãos E adore porque Ele vem buscar a sua igreja Ele vem, Ele vem, Ele vem A igreja será rematada Nós iremos para lá Então levante as suas mãos E diga, e diga, e diga Mas a igreja será rematada Mas a igreja será rematada No piscar de olhos acontecerá Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem, Ele vem, Ele vem E eu sou o ar O Messias aguardado Ele vem me buscar Amém